presta atenção agora quem está com dúvida nas continhas para, fecha o caderno, presta atenção em tudo responde a tabuada, presta atenção tem dúvida, pergunta tira dúvida agora depois vai ficar ali e vocês podem conferir, eu deixo um pouquinho para vocês conferirem, tanto quem está em casa quanto quem está aqui na sala, fala lá pode o quê? pode tá ó, só vocês terem cuidado aí com a água que entornou que a Tia Fátima já está vendo, tá? ela está fazendo outra coisa ela já está vendo só quando vocês passarem aí tem cuidado mas ninguém vai levantar agora, né? fazendo conta, então vamos lá tem alguém aí online que não terminou ainda? vocês trocaram a máscara? eu sim quem esqueceu não, né? quem esqueceu? é por isso que eu tô lembrando é, e quem me lembra? também esquecidinha vocês duas, né? só vai dar um minutinho aqui a pessoa tem água tem água tem água é porque você, na hora de virem e dar as mãos deve ter me deixado na água na na máquina que louco não faz fogo não por isso que eu tô falando não não tia, tá muito alto não tia, tá muito alto não dá pra ver não não tia tá, vou botar mais baixo e agora? melhorou? agora dá pra ver tia eu vou tirar essa claridade daqui, tá? vou apagar aqui tirar o que está fazendo a claridade tá vendo? uma tela branca aí brilhando então eu vou tirar essa tela já já aí vai facilitar pra vocês quer ver? tá tá tirar essa parte branca que tá no quadro aí, melhorou? tava branco, né? tira aí ficou mais escuro melhorou peraí, senão eu vou cair da cadeira cadeira desculpa é que a cadeira tava torta aí ele ia cair então vamos lá turma, preste atenção tia Fátima foi ali, tá? não, a Júlia deixou cair a garrafa ali obrigada, tia Fátima é, olha só quem tá com dúvida para um pouquinho agora não escreve não copia nada agora deixa tudo que tá fazendo larga tudo que tá fazendo e pra cá faz isso fecha a derma lá isso aí vamos lá, Manu? podemos? Manu, carregado então vamos lá 5 vezes 2 10 primeiro a gente multiplica aqui pelo 2, né? até começando aqui no finalzinho 1 vezes 2 10 10 10 subiu 1 2 vezes 6 12 12 12 mais um 3 mais um que subiu mais um 13 subiu 1 2 continuando com 2 2 vezes 9 18 com mais um 19 19 2 vezes 3 6 6 com mais um 7 7 7 pronto, multipliquei todos esses números pelo 2 agora vou multiplicar pelo 3 o que que eu faço? pronto, vamos apagar aqui para vocês colocarem da próxima aqui que vocês vão multiplicar do próximo número faço uma linha olha eu posso começar colocando eu tenho que pular uma casa decimal eu posso começar com 0 ou eu posso botar X posso botar cruz vocês colocam aí ou eu posso simplesmente não colocar nada vai começar aqui da segunda casa tá bom? é, eu também faço isso mas aí já que tem muita criança acostumada já colocando 0 vamos agora colocar o 0 tá? tem que pular uma casa então coloca 0 X 3 então vamos lá vou multiplicar agora os números pelo 3 3 vezes 5 15 subiu 1 3 vezes 6 18 18 mais 1 19 tá vendo? que eu tô somando com o número que sobe não pode esquecer disso olha o que que eu fiz aqui 3 vezes 6 18 mais 1 19 subiu 1 aqui 1 subiu 3 vezes 9 27 mais 1 que subiu a gente nunca pode esquecer disso do número que subiu por isso que eu entendo que é nada aí ó 3 vezes 2 9 não, desculpa eu falei eu que falei errado eu tava multiplicando pelo 2 3 vezes 3 9 9 com mais 9 9 9 9 10 10 10 o 11 acabou porque eu não preciso subir com ele né? é é por isso que vocês acharam a batia por que que isso ficaram dois números aqui? pode acontecer isso tá? que o número de vácuo ficou maior ok? então vamos fazer o que? somar 0 com mais 0 0 mais 5 9 9 aí ó que muita criança eu vi de criança elas erraram as crianças erraram por que? porque elas esqueceram de somar aqui ó com o 1 que subiu ó tá vendo? ó 7 com mais 1 8 8 com mais 8 10 10 10 10 então eu coloco 6 aqui e subiu 1 ó esse 1 subiu 2 tá certo isso? não tem nada errado aí não né? 2 2 2 né? aqui não subiu nada? 1 então vamos conferir aí deu quanto? 6 6 aí você tem criança com dúvida tia como é que a gente lê esse número? como é que vai saber? começa de trás pra frente conta 1 2 3 3 casas igual a gente fez no quadro o valor do lugar lá no livro? lembra que a gente colocou? a dezena e as unidades? vocês lembram disso? centenas, dezenas, unidades? então de 3 em 3 ó pula aqui ó não, de 3 em 3 aí fica 126.880 certo? podem conferir viu? que eu falei que ia esperar pra vocês conferirem foi mas se quiser me mostra aqui o que você está falando eu não entendi o que você está falando mas não precisa disso você pode fazer desse jeito se quiser desse jeito você vai demorar mais vai levar mais tempo ainda certo? não há necessidade não você já está acostumada a fazer assim? não eu não assisto ah sim entendi mas se você fizer desse jeito vai dar certo o que vai dar de outro jeito vai demorar mais ainda vai desse jeito tá bom? ah você sabe fazer hein? estou com dúvida nessa? porque volta desse grano não ficaram fora aqui não? não só acontece não tem problema não você sabe fazer não? não vamos lá confere aí que eu já vou pra dividir fez Chiara? estava te esperando hein? já fez a letra Chiara? muito bem tem alguém aqui na sala que eu estou vendo? está querendo turma online alguém quer que espere? posso seguir? sim alguém falou não não eu vou apagar turma aí o que a gente vai fazer agora pra dividir? vai pegar este resultado aqui tá? 126.880 dividido por 32 eu vou precisar apagar o quadro tá? vamos pegar esse resultado aqui vamos dividir fazer a operação interna por 32 não pode ser assim vocês disseram que não dá pra ver dividido por 32 é isso? não é isso tá bom então vamos lá pra começar olha só aqui eu dividendo aqui o divisor o divisor aqui Chiara cadê você? 32 são dois números certo? se eu tenho dois números aqui eu tenho que fazer o que? abaixar dois números aqui certo? aí vocês vão ver aqui ó 32 eu abaixei 12 só que 12 ele é menor do que 32 não vai dar pra dividir então se aqui é menor ó não vou nem falar dividendo, dividendo, dividendo pra não confundir a cabeça de uma coisa tem que estar com dúvida pra não confundir ó a cita menor ó 12 é menor do que 32 não vai dar pra dividir aí o que que eu tenho que fazer? abaixar três números certo? eu vou pegar três números por que? 1 não vai dar pra dividir por 3 vai ter que ser 12 então eu vou pegar ó 12 os dois primeiros dividido por 3 qual o número desses 3 que vai dar 12 ou perto do 12? 3 aí falaram 4 4 vai dar que fala, Jona quer falar alguma coisa? olha a graça, hein já clicou sem querer ali no chat é o que? clicou sem querer? é que eu tava não tô lá aqui no mouse não vi, não vi não pensei que você quisesse falar comigo eu só vi aí rápido assim eu pensei que você quisesse falar comigo tá, sei lá não tem problema só acontece então olha só aqui o 12 dividido por 3 vocês me falaram que vai dar 4 mas se eu colocar 4 tem criança que já sabe que dá 3 se eu colocar 4 4 vai ser muito quer ver? 2 vezes 4 8 aqui ó vai pegar emprestado vai ficar 16 certo? aí vai ficar 11 11 dividido por 3 não vai dar 4 vocês já descobriram aí que 4 vai dar muito não é isso? sim então eu vou colocar o 3 ó não é pra escrever enquanto estiver explicando não, hein vai prestar atenção e tirar dúvida, hein então vamos lá vocês já descobriram que 4 vai ser muito vai dar 3 certo? no quociente não ouviu que eu tô na tua frente? então senta ali ó deixa a cadeira ali pra frente senta lá essa da frente bom, Gabriel só botar ela pra frente aí pra não ficar do lado de ninguém só por enquanto quando eu tô estritando obrigada tomar na frente mais alguém não, né? então vamos lá 2 vezes 3 aí eu multiplico, né? vocês já sabem 2 vezes 3 6 6 Chiara, presta atenção aqui coloca o 6 ali olha pra mim 3 vezes 3 9 coloca o 9 aqui debaixo do 2 tô fazendo o método longo 6 tira 6 0 2 não dá pra tira 9 então eu pego emprestado exatamente 12 tira 9 6 9 tá respondendo 3 aí o que eu tenho que fazer agora? baixar o próximo número vai ficar 30 dividido por 3 vai dar quanto? a gente não pode colocar 10 aqui vocês sabem então vai dar quanto? 9 qual o número mais próximo? 9 número? 9 9, né? só deixar o áudio ligado tá travando? tá agarrando aí? pode deixar ligado 2 vezes 9 18 venho aqui e coloco 18 perto? 1 subiu eu peço nele tem criança que tem na linha de colocar pode colocar não tem problema não já vi criança aí que bota um tracinho pequenininho lá em cima pode, sem problema algum 3 vezes 9 27 27 mais um que subiu pra todo mundo tem aquele tracinho que você coloca lá 28 venho aqui e coloco 28 certo? cada um arranja um jeito de fazer a sua conta aí e dá o resultado certo cada um tem suas manias, né? dá certo 8 8 tira 8 10 0 aí aqui, ó 10 dividindo e gastar 0 não dá pra tirar 8 eu quero emprestar ficou valendo de 10 10 tira 8 2 aí aqui posso falar 3 tira 2? não tira 2 porque emprestou para o número porque já emprestou lá já pegou 1, né? aí ficou 2 ah, sim muito bem 2 tira 2 0 isso aí você tem que ficar concentrado prestar atenção no que vocês estão fazendo pra saber o que que pegou entre o estado agora eu vou abaixar o outro ó por isso que é muito importante a gente pegar e fazer isso aqui, ó essa borbolazinha principalmente tem criança que já não faz mais que não precisa eu também já não faço mais isso porque já aprendeu mas quem tá no início ainda tá com dificuldade é bom fazer isso pra saber qual o número que você já colocou lá embaixo né, Andrei? Andrei teve dificuldade por conta disso ele está fazendo em todos depois se perdeu aí eu falei pra ele não, não faz mais isso não você se confunde exatamente acontece isso é, exatamente se errar 1zinho já tá o resultado todo errado a conta já tá toda errada por isso que precisa fazer a prova real pra você ver se aquela conta da letra A né, a primeira conta se ela tá certa mas tem que... ah, vou ter a vida eu tô hoje aqui não posso ver aqui, ó coloquei dois quem tá falando com você mas não esqueci que eu tô com a pele aqui não então vamos lá ficou 20 dividido por 3 qual o número que vai dar? 6 6, né? 2 vezes 6 2 eu coloco 2 aqui certo? pelo menos que subiu 1 vocês podem botar pra cima enquanto vocês fizerem agora vamos multiplicar já, multipliquei pelo 2 e explicar pelo 6 3 vezes 6 8 8 mais 1 que subiu que a gente pegou 1 e 9 teve 19 19 8 tira 2 6 aí aqui eu passo 0 para 9 fazer o 3 dá 1 não é, Alana? pedi emprestado 10 tira 9 quanto dá? 1 Manu, presta a som aqui Manu 10 tira 9 1 aqui ficou valendo esse 1 que emprestou 1 tira 1 0 depois eu vou fazer mais pra cá ó conta porque vocês lá atrás não estão enxergando, né? é isso? vocês aí atrás não chegam aqui embaixo eu não posso tirar o computador do lugar vocês levantam um pouquinho que a próxima vez eu passo pra cá tá bom? vamos lá aqui sobrou 16 mas ainda tem o 0 pra baixar não é isso? baixar o 0 faltou o 0 a gente não pode esquecer dele porque colocou o 0 aqui, ó já aumenta o número era 16 por 160 agora ficou 16 dividido por 3 quanto que deu aí? quanto que dá? 5, né? 2 vezes 5 0 0 aqui subiu um vinho não lembra? 5 vezes 3 15 15 mais um que subiu 16 aí, eu vi o tempo que falava já ia esquecendo o vinho que subiu vou falar o vinho que subiu mais um que subiu 10 tá atento 0 que tira 0 0 6 0 que tira 1 0 eu já sei o que que eu vou fazer vou mexer na câmera que aí dá pra me fazer a conta mais pra cima tá bom? até a próxima vez tem muito pra demorar mais ainda tem um monte de conta pra corrigir ainda você vai corrigir dos deveres de casa? vou tem que corrigir se não der tempo hoje a gente faz segunda não é 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 a gente faz o dever de português e engata na conta porque no dia seguinte tem prova eu quero que vocês aprendam porque tem muita criança com dificuldade ainda eu sei quais são os alunos que tem dificuldade pode Andréia você pode apagar a luz pra mim que você tá passando aí aí turma melhorou pra vocês? Oduna vê se tá melhor pra enxergar tá tá melhor melhorou pra vocês tá melhor? pessoal aí atrás dá pra enxergar? tá bom foi aonde você me entendeu? aonde? aqui? aqui ó é só você contar tá aqui aí dois três dois duas três seis certo? tá aqui duas vezes seis doze botou dois aqui certo? aqui ó oito tira dois seis aqui ó zero zero dá pra tira nove aí você vai pegar um emprestado daqui aqui o equivalente de dez é igual com o regimento que você pega assim ó e faz aqui do lado duzentos e o piloto se for aberto ele não escreve duzentos ó vou fazer essa conta aqui tá vendo essa pontinha dele? duzentos e oito menos cento e nove dois tá como se você tivesse fazendo uma subtração comum oito tira dois seis aí tira nove aí você vai ter emprestado não vai? vai ficar dez tira nove aqui você já pegou emprestado e foi valendo de um dez tira nove um certo? aqui se for valendo de um não tira um cera esse zero que ficou aqui foi que você agachou depois lá entendeu agora? é igual a conta de menos você tem a conta de menos é igual a conta comum que você faz só fica tudo junto aonde mais você tá com duro? deu pra entender isso? alguém mais tá com dúvida? turma lá alguém tá com dúvida? pode fala com dúvida não pode mas é que eu vou pra turma a dúvida colega aqui pode ser a mesma de vocês olha só quem faz o método curto o número do método curto é o resultado da subtração vou circular aqui pra vocês deixa eu só apagar o que eu fiz aqui pra Isabela que tá me desculpando e vou mostrar pra vocês quem faz o método curto a resposta do método curto vou fazer aqui uma setinha é sempre o resultado aqui a conta de vocês vai sempre estar com o resultado que tá aqui pode ver aí vê a sua tem 308 depois de 126 tem 208 tem 160 tem 00 no final essa é a conta viu? sempre o resultado que tá embaixo da linha viu Duda a sua também tá assim não tá? você faz método curto fala na Duda fala eu faço método curto e quando tem resto eu sono isso Duda nossa uma colega aqui fez o método curto aí quer saber se tá certo aí eu dentei pra ela que eu tinha explicado na aula passada pra vocês método curto é sempre esse resultado que tá aqui ó debaixo da linha pra vocês conferirem por isso que eu não vou precisar fazer novamente porque quem faz método curto já sabe aí o que fazer Luisa faz curto? método curto? mas você já sabe onde fica a resposta Jonathan também faz né Jonathan? já sabe onde fica o método curto aqui não sabe? vou ter essa dica é o que dá na soma o que dá na soma o que dá na soma isso é o que fica na soma não na subtração embaixo o resultado tá bom? posso apagar? posso pôr a letra B? sim a letra B eu posso botar mais pra cima agora tem alguém copiando? o Chiara copiou? conferiu o Chiara? o Chiara tá dando joia lá copiou hein? vai embora tem muita coisa pra fazer tem que prestar atenção estão saindo eu vou pintar a fila do quarto não dá vai até o lixo não eu vou pintar tá grande já então vamos pra letra B 7.893 essa é de dividir dividido por 47 certo? já dá pra ver aí então vamos lá tem dois números aqui presta atenção aqui Chiara você disse que tava com dúvida Ana também tem dois números vou abaixar dois números 7 dividido por 4 quanto que deu aí? 1 1 né? você já viu que vai dar 1 porque se botar 2 não dá 2 vezes 4 8 1 vezes 7 7 1 vezes 4 8 4 subidação 8 tira 7 1 1 7 tira 4 6 6 vou abaixar o próximo número só tem que conseguir saber ficou 31 dividido por 4 quanto que deu? 5 6 6 6 6 6 7 4 4 6 7 7 8 8 9 tira 2 7 7 aqui eu não posso de 1 tira 8 11 aqui Isabela tá vendo a dúvida que você teve no prazo? 11 tira 8 e aqui vai ficar abenando de 2 11 tira 8 3 3 tá dando pra enxergar isso? aham acho que eu deixo o piloto aberto não, não é isso certo aqui ficou valendo de 2 2 tira 2 0 vou abaixar o 3 ficou 37 dividido por 4 quanto que dá? 7 7 lembrando que você vai pegar o resultado 7 7 7 7 49 9 subir 4 subiram 4 7 vezes 4 28 1 mais 4 1 mais 4 22 22 2 você que falou 3 pode tirar 9? 9 10 12 13 13 tira 9 4 aqui ficou valendo de 6 6 6 tira 2 4 viu a sua dúvida? viu a sua dúvida? Isabela viu? 6 tira 2 4 3 tira 3 7 tem mais algum número pra baixar? não aguardem aqui que a gente está fazendo prova real sobraram 44 então na hora de fazer a conta de vezes lá no final tem que fazer o que? somar com esses 44 isso somar lá no final depois da multiplicação tá Chiara? Chiara? você que estava com dúvida a conta de dividir na primeira a gente só fazia a prova real aí sobraram 44 quando você for fazer de vezes no final você tem que somar com isso aqui lembrar disso corre não, tá? tô só aguardando Oi Oi Turma, vocês não fiquem chateados se não der tempo da aula de arce a gente faz igual semana passada igual a gente vem fazendo deixa pro dia seguinte tá bom? tá bom, tia aí quem tá aqui na sala depois no finalzinho na hora que eu vou embora eu vou pegar a cadeira aqui que eu guardo no armário pra vocês não trazerem feijo novamente porque dia de sexta-feira dá mais tempo porque eu prefiro mais matemática ensinar, tirar dúvidas que... tá? Ah, lembrada é mais importante verdade não que arte não seja importante é importante também mais tirar dúvida em matemática é mais importante calma ó, vou desculpar novamente olha, repartir ó, menos do torso é sempre a resposta aqui ó é sempre a resposta da silicação da conta de memos mas tá certo só fecha a pista aqui tá certo tá certo você só ficou com dúvida mas tá certo tá com dúvida tem que perguntar mesmo tá bom? o... 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 posso apagar a turma? sim sim não te vi fala com a Tia Luciene que eu tô demorando mas que eu já vou mandar pra ela passar eu não sei pra Luciene o nome dela aqui você fala pra ela Tia Luciene a Tia Luciene falou que ela não esqueceu não ela vai mandar de prova a dar porque ela não tem o tempo de mexer tá ensinando o ponto eu não consigo entregar porque eu não achei aí eu vou tentar fazer o... o que? o desenho de arte vamos lá turma posso apagar né 167 vezes 47 letra B 167 vezes 47 não é isso? 7 vezes 7 49 49 94 6 vezes 7 42 6 vezes 7 42 4 46 7 vezes 1 7 1 mais 4 11 11 lembra que tem que pular uma casa e a gente fala com o véu vou apagar aqui em cima não pode esquecer disso eu quero falar uma coisa com vocês já vão tá? pra eu dar conta aqui 4 vezes 7 2 2 4 vezes 6 4 mais 2 26 4 vezes 1 4 com mais 2 9 9 obrigado não jura 9 8 com 6 8 com mais 6 12 12 ou 14? falaram 12 14 14 6 com mais 2 8 aqui subiu 14 ó pra essação subiu 1 não subiu? 6 mais 2 ó 4 8 aqui não subiu nada 6 com mais 1 7 aí vocês vão lá pra conferir pra ver se dá certo aqui não deu certo não mas aí lá na ponta de dividir restou quanto lá no final? isso aí Miguel vai somar com os 44 pra ver se tá certo agora 9 9 com 4 4 3 3 subiu 1 4 com 4 8 mais 8 subiu 9 8 não tem nada agora confere lá na conta de dividir se não deu isso lá no lá no no conciente no conciente não desculpa no dividendo é vou ter louca toda vez que você pergunta isso eu digo que não você gosta de me ouvir toda hora me pergunta a mesma coisa você gosta de me ouvir pode pode acender a luz por favor urma olha só enquanto vocês estão conferindo aí eu tenho já anotado aqui as duas contas as contas que nós temos que corrigir de casa eu não esqueci do dia 26 e do dia 28 é que não dá tempo tá não tem problema eu vou pedir a vocês pra ficar aí com o caderno quem for pra casa da avó pra casa da tia pode deixe o caderno amanhã segunda porque nós vamos corrigir tá bom eu sei o que que tem não amanhã é segunda pode ser que amanhã sobra um tempinho quem sabe não não sexta-feira às vezes não sobra um tempinho aí eu vou falar assim gente vamos corrigir a quantinha da letrada do dia 26 aí vamos corrigir aí acabou a letrada e não deu tempo da B aí a B recebeu eu faço a segunda tá bom se a prova é terça eu quero explicar devagar fala Joana você vai corrigir o número 1 número 1 vou corrigir agora vamos lá número 1 que tá aí na tela escreva como se lê cada um dos números decimais como é que eu vou ler esse 0,15 15 o que? 15 décimos 15 décimos 15 décimos centésimos centésimos olha dois números depois da vírgula centésimos tá bom? 15 centésimos segundo ó tem um número antes da vírgula número 1 vírgula 12 como é que eu vou ler? dois centésimos e três décimos centésimos um inteiro né? e 12 obrigada hein Duda porque eles não estão prestando atenção não Duda Souza e 12 centésimos dois números da vírgula um inteiro e dois centésimos falando junto comigo centésimos na turma que tá aqui presencial um inteiro e 12 centésimos letra C eu tenho aqui olha 2,3 como é que eu vou escrever a leitura? dois inteiros dois inteiros e três três e três e três e três e três e três décimos três décimos é verdade se tivesse mais um número tá? três décimos presta atenção dois números após a vírgula centésimos é o que eu falei errada não, não você que falou aqui nem vou ouvir você não mais uma criança aqui na sala que falou tá bom? duas crianças falaram mas falar não tem problema não só tô explicando errar é normal até eu erro ó dois inteiros e três décimos quando tem um número só após a vírgula décimos depois acontece André hoje você tá afim de quebrar tudo então vamos lá zero vírgula zero sete como é que eu vou ler? sete centésimos sete centésimos viu? aprenderam sete centésimos agora a letra é nós temos aí zero vírgula seis como é que eu vou ler? seis centésimos seis décimos seis décimos seis décimos desculpa seis décimos muito bem ok? ô turma olha então fica combinado amanhã livro de arte falta? letra C? antes da vírgula olha o colega tá com dúvida aqui na letra C antes da vírgula inteiros então tem dois dois inteiros certo? depois da vírgula só tem o número que é o três três clássimos se fosse por exemplo zero vírgula três aí você ia botar três centésimos se fosse três depois da vírgula três zero trinta trinta centésimos já pode sair já pode sair que eu tô com dois por cento oito eu tô com dois por cento mas a aula já tá acabando tá? então amanhã ciências produção textual artes e deixa o caderno de matemática que a gente vai começar a corrigir a letra A do dia 26 ok? então tá bom turma beijos 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 quem não copiou copia aí tchau tia quem não copiou estão reclamando que não copiaram a agenda tem criança que não copiou quem não copiou copia aí tchau tia 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 tia